Muito bem, e agora a reportagem do bloco dia 6 de maio, eu continuo fazendo aqui a cobertura do dia em que a escola, 6 de março aqui em Pernambuco, nesta data 14 de junho de 2022, completa 16 anos de fundação. E neste exato momento, o pastor Ricardo, da Igreja Batista Missionária, vai fazer aí as orações pelo aniversário dos 16 anos da Escola Municipal, 6 de março. Marquinhos era prefeito, meu colega de infância, e aqui na frente, eu acho o filho que deve ser fazendo aqui o registro. E há 6 anos atrás eu vi a inauguração dessa escola. Hoje, os nossos filhos estão passando por aqui, alguns netos de vocês vão passar por aqui, o que é que a gente tem que dizer? Gratidão a Deus pela escola. Curve a sua cabeça em um minuto, curve a sua cabeça, feche seus olhos em um minuto, e repete comigo, Senhor Deus, repete comigo, Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esta benção chamada Escola 6 de março. Muito obrigado a Deus pelo espaço físico, pela nossa prefeitura, pela nossa escola, pelos nossos funcionários, pela merenda escolar, pela prosperidade do Brasil. Senhor Deus, que a sua benção alcance os nossos pais, as nossas mães, a nossa casa, que a sua benção, ó Deus, seja derramada nessa escola, sobre as nossas vidas, todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fereça um forte aplauso ao Senhor Deus. Valeu, valeu. Deus te abençoe, pode sentar. Parabéns à Escola 6 de março. Parabéns, de verdade. Então, está aí as bênçãos do Pastor Ricardo da Igreja Batista Missionária. Muito obrigado. Neste 16 anos da escola, 6 de março, aqui em Petrolandia. Nesta data, 14 de junho de 2022, a escola que faz 16 anos de fundação. O secretário de Educação, Evaldo, para fazer o seu falo. Agora vai acontecer, vai acontecer, apresentações, discursos. Nesse certo momento vai falar o secretário de Educação, o Evaldo Nascimento. Obrigado.